Pergunta intrigante da Ellen. A pessoa fanática por religião, isso é normal? Olha, essa característica não faz parte dos sintomas centrais de nenhuma doença psiquiátrica. Então, exercer a fé com fervor não tem problema nenhum, desde que faça bem para a pessoa e não incomode os outros. Dito isso, a obstinação por determinados temas específicos, sejam religiosos ou não, pode fazer parte do comportamento dos pacientes com alguns transtornos psiquiátricos, como alguma fase do transtorno bipolar, alguns pacientes com transtorno do espectro autista e até mesmo na vigência de alguma psicose. E eu finalizaria dizendo que grandes conquistas da humanidade das quais nós desfrutamos hoje foram feitas por pessoas com muita obstinação, que poderiam ter sido julgadas como fanáticas. Então, muito cuidado ao julgar alguém como fanático.